Oi galera, me abençoe como vem com vocês. Eu sou a Mariana e no meio de hoje a gente está aqui no site central, que é porque está muito difícil ficar em casa na quarentena. Eu estou com a minha mãe ali atrás, e quem está dizendo é o meu pai, a produção, e eu vou mostrar para vocês. A gente vai dar uma caminhada no site central, vamos para a nossa vez, né, a minha mãe não sabe o que ela aqui vai cantar. E que a gente está muito legal aqui, tem um lago, eu vou mostrar tudo para vocês depois. Então já dê sorte, se inscreve no canal e bora lá. Gente, eu vou mostrar uma coisa para vocês, que eu ainda estou acendendo. Olha o limite de fortuna, é uma estrelinha. Agora a gente vai dar a caminhada, né? Vem, vamos, vamos. Olha, aí também nós temos uma corda aqui que eu trouxe. E vou mostrar para vocês como que for. Você coloca uma corda aqui atrás, segura nessa ponta e começa a pular. Gente, a minha mãe já sabe que a gente vai dar a caminhada, mas eu vou mostrar tudo para vocês. Vamos começar com o lado que tem aqui perto. Então vamos lá, galerinha. Vou colocar a minha máscara. Vem, gente, mexa. Vem, gente. 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 Pura a máscara. Vem, gente. Vem, gente. Vem, gente. Pura a máscara. Vem, gente. Ó, mostra o lado, e a gente pensa que a gente tutela aqui, mano. e te encerra. Mari, tá bom. Tá legal, filha. Agora se despede. Tchau, galerinha. Um beijão pra todos vocês. Tchau. Próximo vídeo.